O mapa é deserto de Aquilon, pode ser o último jogo de hoje, pode ser o último jogo de hoje, eu acho que no que depender da Scarlet vai ser o último jogo de hoje sim, tá 4x1 para a equipe Acer, embaixo à direita quem começa é o jogador Hope, em cima à esquerda quem começa é ela mesma que tá levando essa partida aqui, tá levando essa série. Tá mandando muito bem a Scarlet, Zerg contra Zerg é o matchup que acompanharemos agora e vamos nessa pessoal. Scarlet vem aqui dar uma olhadinha na base do Hope, dando aquela olhada geral aqui na sua incubadora, confirmou que tem uma expansão natural, a jogadora Scarlet aqui, dando uma olhanteia. Muito, muito interessante aqui o que pode acontecer nesse Zerg contra Zerg, que é o seguinte, os caras do Hope estão em polvorosa ali, né? Acabei de anunciar aqui na live que Lucifron e Vortex agora fazem parte do time Maus, eu tenho a impressão de que para efeito de Acer, Team Story Cup não deve mudar, para efeito de Acer vai continuar o time Caronte funcionando normalmente, é claro, é o que se esperaria que acontecesse, naturalmente, mas para qualquer competição futura, Lucifron e Vortex provavelmente farão parte do time Maus. E aí o que que é o lance? Os caras devem estar tudo meio ansiosos, meio afobados, né? O Hope tem que dar aquela, botar a música alta, concentrar, porque vai ter uma pedreira pela frente. Ninho de tatu-bomba sendo feito pelo jogador Hope só agora, a Scarlet está com o ninho dela bem adiantado, esses timings são muito importantes, você vê que o Hope fez só aos 5h20, entre 5h15 e 5h20, a Scarlet já estava fazendo há muito mais tempo, estava aí desde os 5 minutos, mais ou menos, a Scarlet já tinha começado a fazer o seu ninho de tatu-bomba, provavelmente uns 4h30 ela já tinha começado a fazer, mais ou menos, e fica aí a vantagem para ela, sai com os regnidios, se prepara aqui, vem para cima, provavelmente vai começar uma agressão sobre o Hope, quer fechar a série o quanto antes, o ninho de tatu-bomba do Hope está atrasado, não tem muitos regnidios em campo, aqui o jogador da equipe Mouse Esports, e eu não vou duvidar não se só pelo abalo a Scarlet levar essa, não vou duvidar, mas é o seguinte, a galera quer ver o Hope ganhar essa, estamos torcendo para o Hope fazer o ponto, para a gente poder ver mais jogos pela Issa Team Story Cup, a rainha cercada vem para cima, o tatu-bomba fecha em volta das unidades do jogador Scarlet, bela conexão do jogador Hope, vai tentando mais uma conexão boa, o Scarlet consegue fazer uma boa conexão contra o Zerg Nidio do Hope, mas o Hope é mestre em ZVZ, o Hope é mestre em Zerg Nidio e tatu-bomba contra Zerg Nidio e tatu-bomba, a gente já viu ele dar show aqui, ontem ele mandou muito bem, deu uma aula de Zerg contra Zerg aqui, mais uma vez está mostrando como é que se faz, mesmo tendo perdido a primeira confrontação com a Scarlet, foi depois de muito combate, depois de muita disputa, e a Scarlet dessa vez faz um pináculo bem cedo, preparando uma transição aqui tecnológica, Zerg Nidio buscando um ataque nos tatu-bombas do jogador, o jogador Scarlet perde muito do tatu-bomba aqui, o Hope muito esperto com essas conexões de tatu-bomba, muito ligeiro aqui, Scarlet vai tentando achar um posicionamento, os tatu-bombas dela estão se transformando, vai tentar acertar, acertou ali na cara do tatu-bomba, agora vai ficar mais fácil de defender, tem mais Zerg Nidio saindo, o pináculo está lá atrás, ela não pode deixar o Hope ver esse pináculo, Hope vai ver, Hope vai ver, Hope vai ver, Hope viu, Hope viu o pináculo da Scarlet, só um, só um trabalhador morto até agora pelo Hope, a Scarlet não matou nenhum, os dois estão fazendo o pináculo, e a transição bem óbvia, pulando aqui as baratas, transição bem natural ainda no Heart of the Swarm, ainda no Heart of the Swarm, outra transição sendo feita por ela aqui, os Ignidios vão tentando pegar as outras bombas do jogador Hope, Scarlet consegue uma conexão boa, não deixa o Hope abrir a terceira base, ela está abrindo a terceira base dela, nesse momento aqui, o combate é muito franco, o Hope abre uma vantagem de suprimentos, em termos de trabalhadores, tem um pouquinho de vantagem, em termos de unidades, tem uma vantagem considerável, vai abrindo também as suas mutaliscas, a Scarlet, Hope também já abre uma tecnologia aqui, a carapaça aérea nível 1, e vai ser um duelo aéreo muito acirrado, vem para cima aqui o jogador Hope, agredindo a Scarlet, precisa urgentemente defender, essa agressão está brincando de serandinha, que dando volta na terceira base, e primeira mutalhese que entra em jogo, começa a atacar os Ignidios, não tem Tato Bombo com essa definição, vai forçar o parcelamento, tem que parcelar, não deu tempo, quase deu tempo de se defender aqui, olha quantos Ignidios galera, olha quantos Ignidios o Hope tem, vem quebrando tudo aqui na base, da jogadora, da equipe Acer, momento de tensão aqui, enquanto as mutaliscas se dividem, para pegar os Ignidios, no ar, as mutaliscas do Hope, chegam para defender, para atacar a base da jogadora Scarlet, e tem cada vez menos trabalhadores, tem 33 trabalhadores, sendo atacados por vários Ignidios, Scarlet com 57 de suprimentos, contra 80 no total do Hope, a vantagem total nas mãos, do jogador da equipe Mouse, tem mais mutaliscas, vai ter aprimoramento de carapaça aérea, primeiro, e volta agora para a base, inclusive abrindo a sua terceira base, está quase pronta, é senhores, tem cara de que o Hope vai abrir uma vantagem boa, pode levar essa aqui, show de bola, documentação aérea, consegue dar um snipe ali, Scarlet levando uma mutalisca do Hope, cada mutalisca conta, cada mutalisca é preciosa, nesse matchup, cada uma delas, principalmente ainda quando, está nesse, nesse, nesse patamar de números, que a gente está falando, a Scarlet pode perder uma multa aqui, chegam mais algumas, chega mais uma mutalisca, que é forçada a voltar aqui, fazer meia volta, e o Hope, com um total de 14 multas, contra 12 da Scarlet, pode ser muito agressivo, vai forçar mais um cancelamento, na terceira base, Scarlet tem que defender essa terceira, ela precisa urgentemente, nessa terceira base, enquanto o Hope, vai fazendo agressões, enquanto ele se movimenta pelo mapa, com as suas mutaliscas, vai tentar fazer um ataque, na base principal, Scarlet não tem muita defesa, não tem nem lagarta de esporos ali, ficando pronto, já está pronto, o aprimoramento dos dois jogadores, de carapaça aérea, e a Scarlet está aprimorando, o primeiro nível dos ataques aéreos, interessante jogada, parece que ela está esboçando, uma transição, para a win, está esboçando, 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 é uma coisa maravilhosa, de se falar, está esboçando, uma transição aqui, para um tudo ou nada, utilizando essas mutaliscas, de maneira muito agressiva, uma jogadora Scarlet, ela que tem 19 mutaliscas, contra 21 do Hope, para valer a pena, ela deveria esperar, ai, tomou um pipoco, daquela lagarta de esporos, olha o dano, que toma a mutaliscas, de uma lagarta como essa, é impressionante, e, é forçada a voltar agora, a Scarlet, lembrando que, o ideal para ela, é esperar, ficar pronto, esse aprimoramento de ataque, e precisa de um número, com certeza, muito maior, de mutaliscas, para enfrentar, o jogador Hope, não pode ficar sondando assim, entrou em combate direto, não é vantajoso para ela, não tem aprimoramento, não tem vantagem numérica, não tem posicionamento, vai perdendo as mutaliscas, a Scarlet, o Hope vai forçando a movimentação, a Scarlet, não perde tempo, e já dá, GG, e é 4 a 2, o nome dele é a Hope, e ele traz, debaixo do braço, a esperança da equipe, Maus e Esports, e é 4 a 2,